O Lerunstrato O Lerunstrato do livro Uma História de Xadarês, de Stefan Zweig. Vivia assim durante 14 dias, fora do tempo, fora do mundo. Se nessa altura tivesse reventado uma guerra, eu não teria sabido. A minha vida consistia apenas na mesa, na porta, na cama, no lavatório, no sofá, na janela e na parede. E olhava sempre para o mesmo papel de parede. Contemplei tantas vezes cada linha do seu padrão em zigue-zagues, que ela se gravou nas pregas mais profundas do meu cérebro, como se tivesse sido feita com um cinzelo. Depois, finalmente, os interrogatórios começaram. De súbito era-se chamado, sem direito de saber se era dia ou noite. Era-se conduzido, através de uns corredores, não se sabia para onde. Depois esperava-se em qualquer sítio, não se sabia onde. E, de repente, estava-se diante de uma mesa, à volta da qual estavam sentados uns homens de uniforme. Em cima da mesa, encontrava-se uma pilha de papéis. Os processos, o que não se sabia, o que continham. E então, começavam as perguntas. As verdadeiras e as falsas. As francas e as traiçoeiras. As perguntas para encobrir. E as perguntas capriciosas. E, enquanto se respondia, dedos perversos, desconhecidos, folheavam os papéis, que não se sabia o que continham. E dedos perversos, desconhecidos, escreviam qualquer coisa numa ata. E não se sabia o que estavam a escrever. Mas, para mim, o mais assustador desses interrogatórios era não poder adivinhar, nem calcular, o que os homens da Gestapo, efetivamente, sabiam, do que se passava no meu gabinete e o que queriam arrancar de mim. Como já lhe disse, enviara para o meu tio, à última hora e, através da governanta, os documentos mais incriminatórios. Mas ele, te ilusia, recebido? Não lhe teriam chegado às mãos? E quanto tinha aquele burocrata revelado? Quantas cartas teriam sido interceptadas? Quantas teriam sido, entretanto, subtraídas a um eclesiaste inável nos mosteiros alemães representados? E eles faziam perguntas, e mais perguntas. Que títulos tinha eu comprado para aquele mosteiro? Com que bancos trocava a correspondência? Conhecia ou não o Sr. Fulano de Tal? Tinha recebido cartas da Suíça. E como eu nunca conseguia saber o que eles tinham descoberto, cada resposta envolvia uma responsabilidade colossal. Se lhes revelasse, qualquer coisa que não conheciam, podia estar por alguém em perigo, desnecessariamente. Se mentisse demasiado, prejudicava-me a mim próprio. Mas o interrogatório não era o pior. O pior era o regresso. Depois do interrogatório, ao meu nada, ao meu quarto, com a mesma mesa, a mesma cama, o mesmo laboratório, o mesmo papel de parede. Com efeito, quando ficava sozinho, comigo mesmo, procurava reconstruir o que teria sido mais inteligente responder. E o que devia responder na vez seguinte, para desviar-se a suspeita que talvez estivesse suscitado com uma observação impensada. Refletia, ponderava, investigava, revia cada palavra das declarações que fizeram ao juiz de instrução. Recapitulava cada pergunta que me tinham feito, cada resposta que eu tinha dado. Tentava considerar o que tinham podido registar a partir do meu depoimento. Mas apercebia-me de que nunca poderia chegar a uma conclusão e ficar a saber. No entanto, esses pensamentos, uma vez postos em marcha no espaço vazio, não paravam de girar na minha cabeça, instantemente, em combinações sempre renovadas. E isso prolongava-se até eu adormecer. Após cada interrogatório da Gestapo, os meus pensamentos retomavam implacavelmente o martírio das perguntas, das investigações e dos tormentos. E talvez ainda de uma maneira mais cruel, pois cada interrogatório terminava decorrida uma hora. E aqueles nunca acabavam, graças à tortura insidiosa da solidão. E sempre, à minha volta, apenas a cama, o armário, a mesa, o papel de parede, a janela, sem uma variação, nem um livro, nem um jornal, nem um rosto desconhecido, nem um lápis para anotar qualquer coisa, nem um fosfo com o qual brincar. Nada, nada, nada.